E nos últimos dias o tempo ficou um pouco mais firme, choveu menos no sul do país, o que ficou um pouco mais favorável para os trabalhos de campo com as culturas, principalmente de inverno, que estão em fase de finalização. Vamos saber agora com a Thaís Ibaroni como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil. Olha, realmente a chuva diminuiu na região sul nesses últimos dias, mas mesmo assim a umidade do solo ainda está elevada nos três estados. A situação voltou a ficar bem mais favorável às atividades no campo, tanto é que o plantio do milho e do arroz avançaram nesses últimos dias. Pelo menos nesse fim de semana, nesse sábado e também domingo, o tempo continua firme e a situação segue ainda favorável, só que a partir da próxima semana volta a chover forte novamente em algumas áreas. Especialmente entre segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, há previsão de bastante chuva na região sul. Em toda essa área mais escura aqui do mapa, risco novamente para temporais, que novamente podem vir acompanhados por ventos fortes e até queda de granizo. Depois disso, a chuva volta a diminuir novamente. A partir do final da próxima semana, a chuva diminui e as condições voltam novamente a ficar mais favoráveis às atividades no campo, nos três estados da região. No final da próxima semana, o tempo fica firme, as temperaturas sobem novamente, mas o solo ainda continua com altos valores de umidade. É por isso que a colheita do trigo, o plantio do milho e também do arroz devem avançar um pouco mais. Mas no início da próxima semana, os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ainda podem ter problemas por conta do excesso de chuvas.